Música Bem-vindos ao ciclo de webinars promovidos no âmbito das atividades da rede de clubes Ciência Viva na Escola. São já mais de 200 os clubes Ciência Viva na Escola que temos e que promovem atividades relacionadas com a ciência e em parceria com entidades de investigação e entidades de divulgação da ciência. Vamos ter agora um ciclo de webinars com especialistas, especialistas que são cientistas, que são investigadores e que no fundo vão trazer temas, temas da atualidade, temas muito interessantes e por isso queremos que usufruam destes momentos de partilha daquilo que é o trabalho destes investigadores e destes cientistas e que também desta maneira façamos aquilo que já estava previsto no âmbito das dinâmicas da rede destes clubes que é o aproximar os investigadores das escolas e as escolas dos investigadores. Infelizmente em tempos de pandemia ainda temos algumas atividades presenciais que não podemos realizar e por isso criámos este ciclo de webinars em que convidámos, como já vos referi, estes especialistas. Recordar que esta é uma iniciativa do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Educação em parceria com a Ciência Viva, esta agência que desde os anos 90 do século passado promove um conjunto de iniciativas de promoção da cultura científica e tecnológica junto de todos os cidadãos. Usufruam então destes webinars. Partilhem-nos e até breve. Estão bem-vindos a mais um webinar. Eu chamo-me Catarina Ramos, sou da equipa de coordenação nacional da rede de clubes de Ciência Viva na Escola e tenho aqui connosco para este webinar o professor doutor Rui Agostinho da Faculdade de Ciências a quem agradeço desde já a participação neste projeto. Então, professor, se quiser pode já dizer também a função que desempenha, a instituição, fazer uma breve apresentação sua para que o nosso público lá em casa o conheça um bocadinho melhor. Claro, claro. Começo por agradecer o convite para estar aqui e a falar para este público maravilhoso que está a estudar e que quer saber mais coisas. Eu sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Departamento de Física. Trabalho em Astrofísica. E porquê no Departamento de Física? Porque conhecer o Universo, conhecer o que se passa lá fora, para isso é preciso saber as leis da Física em profundidade. De modo que saber o Universo, ou quando estudamos as leis da Física, na realidade estamos a estudar as leis que descrevem o Universo como um todo. Portanto, eu trabalho nessa área, trabalho na área da Astronomia e agora sou investigador também do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço. Antes disso, éramos o Centro de Astronomia e Astrofísica, nos quais eu sou um dos fundadores e desenvolvo a minha atividade. A minha atividade atualmente também está muito virada para as questões do ensino, o ensino da Física, ligado também com a Astronomia. Então, e que projetos, portanto, além destas áreas de investigação, que projetos também é que desenvolve nestas áreas? Atualmente, em termos de projetos, a minha principal atividade está num projeto que é o GoStem, que é o ensino da Física, a aprendizagem dos conceitos da Física. Estamos a explorar algumas das áreas que são para o ensino da Física e quais são as boas maneiras, as boas técnicas de transmitir esses conceitos. São os conceitos, alguns, que são mais difíceis, mas isto a par, tudo isto é conhecer o Cosmos, é conhecer o Universo e é aquilo que nos leva para a frente. Do lado da Astronomia, estive envolvido numa série de projetos, desde o quê? Desde o estudo daquilo que é a estrutura da nossa galáxia, a evolução. Quando olhamos para as estrelas e queremos saber porquê é que se formou a galáxia, como é que se formou, como é que esta coisa evoluiu, é necessário pegar e avaliar milhares de estrelas, ao mesmo tempo fazer a dinâmica daquilo tudo, portanto, foi uma das áreas em que trabalhei. Também foi necessário o quê? Fazer espectroscopia, e deixe-me dizer, estamos aqui num museu de ciência, onde temos aqui coisas ligadas com radiação eletromagnética, que a Astronomia vive de quê? A informação que se obtém vem toda da luz das estrelas. Há três fontes de informação. Uma é a luz das estrelas, que é a radiação eletromagnética. Depois temos também o quê? Temos as partículas que vêm, e para isso precisamos de outro tipo de detectores. São detectores de partículas, também se estuda, os raios cósmicos que chegam, as partículas do vento solar, e depois tivemos detectores mais recentemente com sucesso, apesar de já estar aí a ser trabalhados há 40 anos, mas eu não trabalho nessa área, nem das partículas, mas são os sensores das ondas gravitacionais. Portanto, toda a outra astronomia que nós consideramos mais clássica está essencialmente na radiação eletromagnética. Isto para dizer o quê? A espectroscopia permite-nos retirar a informação do estado físico em que aquele objeto está. Permite-nos saber porquê é que as estrelas têm aquela cor, têm aquela temperatura, qual é a massa que têm, e como é que evoluem, de modo que este, para os projetos de investigação, a pessoa tem que aprender muita física para poder trabalhar com estes modelos e chegar a imensas conclusões. O último em que estive ligado com a astrofísica, ligava com o nosso planeta, e que era a história da evolução da vida no planeta, também está modelada, também responde àquilo que é a entrada de radiação proveniente das estrelas à nossa volta, em particular das supernovas. Portanto, foi um projeto interessantíssimo em que também estive envolvido. Muito bem. E o que é que eu vou escolher esta função, esta área de investigação? O que é que eu vou, de menino, o que é que eu vou escolher este caminho por onde chega? A pergunta é interessante. Obviamente, a nossa juventude é influenciada pelas pessoas que temos à volta. Por um lado, pela família, não é? O meu pai era um autodidata, trabalhava nas coisas da eletrónica, estávamos em Moçambique, na altura chamava-se a capital Lourenço Marques, ele tinha um telescópio, íamos para o telhado ver coisas, era giríssimo, e quando chegou a altura de estudar os anos mais avançados, de facto a física sempre foi uma paixão, a física e a matemática, e quando na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa se abriu a oportunidade de poder trabalhar em Astronomia, fazer uma tese em Astronomia. Na realidade, fui para os Estados Unidos durante cinco anos estudar Astronomia e Astrofísica. Avancei de cabeça, avancei de cabeça, e isso levou-me a realizar plenamente. Por outro lado, deixe-me dizer que tenho também uma paixão forte, e um fraquinho muito forte pelo ensino e pela transmissão de conhecimentos. De modo que a minha vida tem sido pautada por estas duas facetas. Então, quais são os aspectos que acha mais importantes nestes projetos que vai desenvolvendo, com o ensino nos projetos de Astronomia, quais são os aspectos mais importantes destes projetos? O aspecto mais importante, obviamente, é para os jovens que estão a trabalhar neles. Porquê? Repare, na sala de aulas temos um ensino que precisa de ser sistematizado. Os programas existem para quê? Porque existe uma finalidade no final de cada ano, metas de aprendizagem. É a altura, este ano, de aprender A, depois B, depois C, depois D. Portanto, essa estruturação na aprendizagem que todos nós fazemos é fundamental que ela exista. E estes projetos extra, vou chamá-los de extra, porque não estão diretamente incorporados na avaliação, permitem o quê? Aplicar esses conhecimentos que têm, mas mais do que a sua aplicação, ou melhor dizendo, a aplicação desses conceitos obriga a pessoa a estruturar ideias, a perceber que a matemática é multifuncional. Não é só da disciplina da matemática, mas é a ferramenta fundamental para termos a física e para pormos as equações na química e para estudarmos o que é que é a estatística e os comportamentos dos grandes números. Portanto, estes projetos permitem isso. Assim como a física, ter os conceitos da física são os conceitos das leis fundamentais da natureza, aplica-se a tudo, não é apenas ao planeta Terra onde eu habito, mas são as leis que descrevem o Universo como um todo. Deixa-me só dar um pequeno exemplo. É curioso que o Isaac Newton é o primeiro que percebe essa coisa, porque antes dele a humanidade vivia na física aristotélica, antes de Cristo, e que separava o comportamento, agora dizemos, as leis da física, dos objetos que estão na Terra, dos objetos que estão fora da Terra, os objetos celestes. Os objetos celestes respondiam de outra maneira, existia o éter, que descrevia as suas propriedades. O Isaac Newton, quando percebe que a lei da atração gravitacional é válida tanto para a Terra como para os planetas fora da Terra, eles chamam-lhe a lei universal. Ele entende isso. Portanto, estudar estas leis todas e perceber como é que isto funciona, a física está intimamente ligada com aquilo que é a química. Fortemente ligada. De modo que, quando um aluno ou uma aluna inicia-se nestes projetos, de repente tem que enquadrar e perceber as interligações de tudo aquilo que está a aprender para atingir um objetivo. Mesmo quando liga com coisas mais práticas, sei lá, uma série de clubes de robótica, na coisa, as pessoas percebem que se quiserem entrar nos detalhes do que é que aquela máquina está a fazer, têm que perceber um pouco da eletricidade. ou se quiser programar um pequeno dispositivo, de repente está a entrar no raciocínio metódico-analítico que a matemática treina. De modo que estes clubes são excepcionais, porque permitem o quê? Quem se envolve com eles, de repente, entender que o que está a aprender é um conhecimento único, é multifacetado, mas é uma coisa única. Era isso que eu também ia lhe agora perguntar. Portanto, também desenvolve nestes projetos trabalho de equipa, trabalho de investigação em equipa e multidisciplinar para conseguir desenvolver qualquer um dos projetos e para, portanto, nos nossos clubes também os alunos conseguirem desenvolver projetos também têm que ter esta dimensão de trabalho de equipa e multidisciplinar. Exatamente, é fundamental. Os projetos em ciência, seja qual for a área, são quase obrigatoriamente multidisciplinares. Porquê? Porque nós não temos competências elevadas em todas as áreas, em todos os detalhes daquilo que se está a querer fazer. Há pessoas que percebem mais de alguma coisa que eu já não entendo, de que eu tenho as bases, percebo e posso discutir com a especialista que ali está, mas aquela pessoa é que é especialista e que pode levar aquilo à frente. Se nos juntarmos 2, 3, 4, 5 pessoas, obviamente, o resultado final é muito mais completo e abrange o que é a garantia de qualidade de cada um de nós, que cada um sabe mais de um certo aspecto. Todos juntos fazemos essa equipa e isso é crucial. Deixe-me dar um exemplo em que nas escolas talvez seja um dos grandes projetos que existem, que é o CanSato. Não sei se já ouviram falar do CanSato. O CanSato é um projeto europeu, temos a versão portuguesa também, em que uma equipa da escola concorre a construir um pequeno satélite. Não é exatamente um satélite, não vai ser lançado para o espaço, não, não vai. O CanSato é do tamanho da lata, de uma lata de refrigerante, mas lá dentro a equipa tem que colocar, o tamanho da lata é só para limitar o espaço, mais nada. Mas segue a filosofia toda da construção de um satélite. Deixe-me contar a história porque já percebem qual é a importância de ter uma equipa, que é assim. Para esta coisa funcionar, têm que angariar fundos. É isso que se faz na realidade. Um satélite para ser lançado tem que ir à procura de fundos, alguém que esteja disponível a pôr aquilo. Depois a equipa também tem que criar uma página web onde é informação à população, aos seus patrocinadores, às suas firmas que patrocinam, do que é que vai ser feito, em que estado é que está de evolução e como é que vai funcionar. A equipa também tem que apresentar relatórios em inglês. Já estão a ver as competências que começam a ser puxadas para aqui. Alguém tem que saber fazer páginas web, alguém tem que pôr informação nas redes sociais, alguém tem que escrever relatórios, alguém tem que fazer a apresentação de resultados, porque depois chega aquilo que vai ser lançado. Há que construir aquilo. Há que planear a eletrónica que está lá dentro. Há que programá-la. E o satélite tem que fazer telecomunicações para as antenas em terra. As antenas em terra são os alunos que constroem. E os alunos constroem o software de telecomunicações. Quantas pessoas são? 4, 5, 6, 7. Tem que ser cada pessoa com as suas competências, seja programação, seja desenho técnico, para utilizar impressoras 3D, seja de montagem. Depois tem que saber a física do paraquedas, porque aquilo tem que ser lançado com sucesso. Está a ver, é um trabalho de equipa excepcional. E que só funciona, só chega ao fim, se a equipa como um todo funcionar. Não há nenhuma pessoa sozinha que consiga montar isto tudo com sucesso e chegar à final. Portanto, é um exemplo excepcional de um trabalho final que é lindíssimo, porque quando fazemos a final nacional, todas as pessoas ficam maravilhadas e dizem valeu a pena e concorrem à universidade. Depois dizem, a experiência que eu tive ali foi uma coisa que foi maravilhosa e basicamente eu ouço isso atrás de ano, atrás de ano, atrás de ano. Portanto, respondendo agora, posso responder a sua pergunta. Sim, trabalho em equipa é uma coisa fundamental. Nós temos por acaso vários clubes que estão envolvidos nesse projeto no Cansato. Sim, temos várias escolas que nos referem a isso. E por falar agora nas nossas escolas, qual é a experiência que tem também de trabalho, de colaboração, de parcerias estabelecidas, de palestras que vai dar às escolas, um bocadinho mais da sua experiência neste âmbito? Tenho sido convidado ao longo destes anos todos a ir às escolas, falar com os alunos, ver o que é que eles estão a fazer, poder apontar caminhos, discutir coisas. Às vezes são apenas palestras, mas as palestras muitas vezes o objetivo também é despertar o interesse e mostrar o que é que pode ser feito. Sei lá, há uma palestra que eu gosto muito de fazer e já fiz muitas vezes também, é a física da Fórmula 1. A física de uma Fórmula 1. O que é que é um carro de Fórmula 1? Porque aquilo envolve uma série dos conceitos que são aprendidos do décimo ano em diante, que os alunos se calhar pensam que são conceitos mais abstratos, são equações da física, mas que depois aplicadas a um caso real que é um automóvel, claro que é um caso extremo. O automóvel de Fórmula 1 é um caso extremo. Mas este caso extremo serve para motivar as aprendizagens e mostrar que aquilo que está ali escrito no quadro, nas aulas, efetivamente é aplicado a qualquer coisa que é a realidade. A Fórmula 1 é um caso extremo, é verdade, mas depois de ouvir aquela palestra, as pessoas começam a ligar mais o ensino, das equações que vêem, a discussão dos conceitos que são feitos na aula com aquilo que é um mundo real à sua volta. E essa é a parte importante. Portanto, os projetos com as escolas são importantes por causa disso, sim, eu vou às escolas, estou convidado, já não estou envolvido diretamente com projetos, com grupos das escolas diretamente, já estive com alunos que queriam fazer coisas de astronomia, aí são projetos de âmbito mais quase duas, três pessoas apenas em astronomia, sim, querem estudar um certo fenómeno, querem fazer qualquer coisa. Tive casos espetaculares, de alunos espetaculares, que até fizeram programação avançada, porque tinham capacidade de dar os passos mais à frente, sim senhor, tinham, de modo que sim, é sempre extremamente positivo trabalhar com as escolas, sempre. Contextualizar as aprendizagens, não é? E dar-lhes ali um gostinho, por ir mais além. Exatamente. Por ir mais além. E portanto, acabou por já responder um pouco à pergunta que eu lhe ia colocar, que era em que medida é que estes projetos contribuem para melhorar a qualidade de vida dos alunos e dos professores. Portanto, contextualizando, acaba por lhes dar esse sentido do estudo em si. Deixa-me só pegar aí dos professores, porque é um dos aspectos em que eu ponho alguma ênfase quando vou a uma escola. De facto, quando eu me desloco, alguém me convida para ir à escola, eu digo, não, não quero falar apenas para uma turma, por favor, tragam várias turmas e o corpo docente. Porque eu tenho que fazer a conversa a estes dois níveis. Não apenas para o aluno e a aluna que está no início da sua aprendizagem e que está a mistentar enquadrar aqueles conceitos todos. A conversa aí é um nível mais básico. Guiar o raciocínio para que o aluno e a aluna possam montar as peças a dizer, ok, isto faz sentido. Mas depois tem uma outra audiência, que é a classe docente. Que já está formada, que tem mais conhecimentos. E a conversa tem que ser apropriada também para estas pessoas. Tentar ajudar ao máximo, esticando o raciocínio um pouco mais, se calhar fazendo interligações que os alunos não apanham, mas que quem é professor, a quem é professor, eu espero que veja ali, que valeu a pena também estar ali, porque ao ouvir aquilo, se calhar deixei pistas que podem ajudar na aprendizagem própria e no ensino que depois vão fazer a seguir. Deixe-me dar aí uma palavra de apreço para a nossa classe docente e aquilo que eu puder ajudar, estou sempre também a pensar nessas pessoas. E bem precisam, e bem precisam, e é bem-vindo. Que mensagem também então quer deixar para os jovens, para os professores, para a comunidade científica em geral sobre esses aspectos de astronomia ou sobre a ciência no geral, sobre a terra no espaço, sobre... Que mensagem quer deixar de motivação para estes jovens para continuarem esse estudo da ciência e ganharem esse bichinho também pela física? Que mensagem é que eu vou deixar? Vou dizer que... Começar pela minha área. A física é linda. É linda. É curioso ver que muitos dos nossos jovens passam pelo ensino a pensar que a física é a fórmula. Qual é a fórmula que eu agora tenho que aplicar? E isso todos nós sabemos que não é a atitude certa. Isso é a mesma coisa que dizer, eu não sei a tabuada, pergunto quanto é que é 3 vezes 20 e ninguém sabe, e toda a gente vai perguntar a alguém que saiba, olha quanto é que é. Perguntar a alguém de saber ao telemóvel, ver onde é que está a resposta. Eu não quero saber, alguém há de saber. Não é a atitude da aprendizagem. Portanto, o que vocês estão a fazer na escola é aprender, é conhecer e o que ter o conhecimento é sermos autónomos. Claro que ninguém aprende tudo, mas quanto mais longe formos, melhor é para todos nós. É para vocês, é para a sociedade como um todo. E a escola é um tempo mágico, é um tempo único na vida, em que estamos dedicados a 100% à aprendizagem. Devem estar dedicados 100% do outro tempo que faz falta, que é a vida pessoal e não sei o quê. Mas é dedicar a esse tempo de aprendizagem. E as professoras e os professores estão lá para ajudar. De modo que esse gosto deve existir. Eu espero que os vossos professores e professores os puxem pelo bichinho. Eu também vou tentar fazer isso. E dizer o quê? O conhecimento é das coisas mais lindas que nós temos. É essa curiosidade, queremos saber porquê que isto é assim. E foi isso que levou a humanidade a desenvolver o conhecimento científico. Reparem, conhecimento científico é conhecimento que tem que ser impessoal. Não depende da opinião de A, não depende da opinião de B ou de outra pessoa qualquer. Portanto, é um conhecimento que é porque é. Algo acontece porque é assim. Isso faz as leis da natureza. E esse conhecimento é maravilhoso. É maravilhoso. De modo que, não sei dizer mais, mas força nisso. A aprendizagem é linda. Muito obrigada. Em nome da Direção-Geral de Educação, em nome da Equipa Coordenadora Nacional da Rede Clube de Ciência Viva na Escola, agradecemos este bocadinho que teve para estar connosco e para transmitir um bocadinho desse entusiasmo e desse conhecimento para os nossos professores, para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Muito obrigada. Muito obrigado.